Olha o homem chegando aí, o homem é bom, o homem é espetacular Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar Trabalhe, não atrapalhe, o homem faz, o homem fez e vai fazer Ele vai cumprir tudo o que prometer Trabalhe, não atrapalhe, o homem faz, o homem fez e vai fazer Ele vai cumprir tudo o que prometer Ele é o homem que trabalha, ele é o homem que faz progresso Ele é o homem que trabalha, é a razão do seu sucesso Ele é o homem que trabalha, ele é o homem que faz progresso Ele é o homem que trabalha, é a razão do seu sucesso Olha o homem chegando aí, o homem é bom, o homem é espetacular Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar Trabalhe, não atrapalhe, o homem faz, o homem fez e vai fazer Ele vai cumprir tudo o que prometer Trabalhe, não atrapalhe, o homem faz, o homem faz